O estilo mais marcante na história do futebol do Brasil. Marcou época na sociedade esportiva Palmeiras e no futebol brasileiro. Vamos ver? Gols de Ademir Daguia. Recua para o mestre Daguia. Ele o Levinha. Acabou nem levando a bolada, ainda dominou. De novo a Levinha. Agora o cruzamento, Ademir. Você viu de cabeça, de leve com muita tranquilidade. 1972. Com carinho, com ternura, com absoluta dedicação, Ademir. O último reduto americano. Aí contra o América, 13 de dezembro de 72. Todo mundo jogando tranquilo, 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 descontraído. Olha o Ademir, pode sair no primeiro. Ah! Bom! Chico! A vibração da torcida palmeirense. Ademir Daguia. Faz valer o ataque palmeirense desde o início do jogo. E vamos em frente, ó. Contra o Português Santista, no dia 1º de fevereiro de 72. Ademir, vai entrar no gol. Mandou a bola para o Barbante. Categoria do Ademir. Olha, quem disse que ele era lento, ó. Todo mundo correndo atrás, ninguém alcança. Quarto gol do Palmeiras do Estádio...